Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Marcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Esse é um vídeo para trazer uma resposta para todos os signos, tá? Então não precisa se preocupar com signos e vocês vão ter duas opções aí de montinhos, já vou mostrar para vocês. Mas quem vai dar a resposta principal é Mamãe Oxum, através do baralho aqui das cartas de Mamãe Oxum, tá bom? Então eu tenho duas opções aí para você saber se você está ouvindo o seu coração nessa situação que você está passando agora, ou se você está ouvindo o seu ego, tá bom? Então você vai ter a resposta aqui. E para você escolher, eu vou dar duas opções. Então você pode escolher pela pedrinha, tá bom? Ou você pode escolher pelo tarot, que eu vou tirar três energias aqui para complementar, para dar aquela esclarecida aqui no que Mamãe Oxum vai mandar. Então, quartzo rosa e o tarot de Marseille, tá bom? Quartzo rosa e o tarot de Marseille, ou Amazonita e o tarot dos chakras. Eu coloquei a carta da estrela aqui para os dois, tá bom? Que aí é a carta da espiritualidade, da nossa intuição. Então você escolhe Amazonita e tarot dos chakras, tá? Então deixa eu colocar os dois tarots aqui para você. Então, primeira opção, tarot de Marseille, segunda opção, tarot dos chakras. Ou, para quem prefere se conectar com a pedrinha, as duas pedrinhas são para o chakra cardíaco, tá bom? Inclusive vocês viram que a carta da estrela também no tarot dos chakras é chakra cardíaco. Que a gente escuta o nosso coração, a gente escuta a nossa intuição. Então, quartzo rosa ou Amazonita, tá bom? Então façam sua escolha, se precisar, pausem o vídeo. Enquanto isso, eu vou dar um recadinho aqui importante. Vou começar pelo de Marseille aqui então. Na verdade eu vou começar pela mamãe Oxum, né? Gente, sobre consultas particulares comigo, tanto para nutrição holística quanto para tarot terapêutico. Tem aqui na descrição do vídeo, você faz tudo pelo site, tá bom? Agendamento pelo site, pagamento por lá também. E caso tenha algum problema ou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, tá bom? Eu estou mudando o número do WhatsApp, então eu acredito que possa ter, inclusive, perdido algumas mensagens aí no meio do caminho. Mas eu estou respondendo. Eu dei uns dias aí, eu fiquei... Eu estou no Brasil ainda, eu tive que prorrogar a minha volta para a França. Mas eu estou gravando os últimos vídeos aqui no Brasil e eu fechei a agenda para consulta de nutrição holística e por Skype. Então só estou fazendo consultas gravadas, tá bom? Pelo tarot. Porque eu vou voltar para a França, aí tem uns dias para me adaptar ao novo fuso horário. Tenho que reorganizar minha vida lá, porque eu deixei tudo lá por mais de um mês. Então vocês sabem, preciso de uns diazinhos aí para me reorganizar. Enquanto isso, vou fazendo as consultas gravadas, tá bom? Agora, um recado bem importante aqui sobre as consultas gravadas, porque eu tive uma situação muito desagradável esses dias com uma pessoa. Quando eu peço para vocês agendarem pelo site, porque tem tudo lá, tem todas as regras certinhas, eu peço até 14 dias para entregar. Geralmente, eu entrego muito antes. Quem já fez consulta comigo sabe disso. Mas assim, primeiro que tem pessoas que elas pedem a consulta gravada e elas ficam mandando mensagem todos os dias pedindo a consulta. Gente, não é pastelaria, entendeu? Você pede já porque assim, é só dar uma pensadinha no fluxo, né? Tem todas as pessoas que estão agendando com horário marcado para fazer por Skype. E tem as pessoas que estão adquirindo as consultas gravadas. É por ordem de quem adquire primeiro, eu vou gravando, entregando, gravando, entregando. Ou seja, pensa se num dia eu recebo 15 pedidos, se tem condições de já no outro dia eu entregar tudo. Não tem, né? E eu trabalho com energias. Tem dia que eu me programo para gravar 5, 6, eu consigo gravar 2, 3 e eu preciso dar uma pausa. Eu vou fazer outra coisa para dar uma recuperada para os meus mentores fazerem as limpezas que precisam para depois eu voltar a gravar. Então assim, por isso eu peço 14 dias. Então, não adianta ficar mandando mensagem pelo WhatsApp. Já vai mandar? Você já vai mandar? Você já mandou? Gente, é até 14 dias. Respeitem. Se vocês têm muita pressa, têm uma necessidade de ter assim esse feedback rápido, eu sempre aconselho a consulta agendada por Skype. E aí pode ser... Porque daí o que as pessoas pensam? Ah, então, para agendar só tem para daqui duas semanas. Então eu vou pedir a consulta gravada e vou ficar enchendo o saco para ela me mandar todos os dias. Não façam isso porque eu vou acabar bloqueando do WhatsApp, tá bom? E eu recebi... Tipo assim... E eu sempre falo, gente. Eu vou fazer inclusive um vídeo sobre isso. Eu não trabalho com tarô adivinhatório. Então assim... Quando a pessoa vem com umas coisas tipo assim... Olha, eu quero saber... Ah, eu quero saber se o meu noivo está me traindo. Contrata um detetive e não um tarólogo. Entende? Eu não faço esse tipo de trabalho. Eu não... Eu faço na sua energia. A espiritualidade... Eu não tenho autorização. Não é assim que a minha Grégora trabalha. Vocês podem ver como que é sempre voltado para vocês. Então assim... Quando traz uma energia de uma outra pessoa... Geralmente é assim... Olha... Quando avisa, por exemplo... Eu vejo um retorno aqui de uma situação. Não é para a pessoa. É para você se preparar. E não é... Tipo... Tem sempre o livre-arbítrio das duas partes. Então assim... O tarot terapêutico não é para fofoca. O tarot terapêutico não é para saber o que a outra pessoa está pensando. Fazendo da vida. O tarot terapêutico é para trazer como é que você lida com as coisas que chegam até você. Independente de como elas cheguem. Tá bom? Então assim... E aí a pessoa extremamente desagradável. Tipo assim... Primeiro que ela pediu a gravada e ficava todos os dias mandando. E outra mensagem. E outra que tipo assim... Ah então... Aí você pode ver também se o meu primo está me... Não sei o que... Se a minha vizinha... Não sei das contas... Gente... Não é para isso. E aí quando você comunica e fala... Olha... Eu acho que realmente assim... A senhora não entendeu para que serve a minha consulta. Né... O objetivo do tarot terapêutico e tal. Ah eu queria que você fizesse uma que nem o dos signos que você até canta. Gente... Não é assim que funciona. Quando você pede uma consulta particular... Os mentores eles vêm para passar o recado que é importante para você. Não é o que você quer ouvir. É o que você precisa trabalhar em você. Uma regra da espiritualidade é que assim... O telefone nunca toca daqui para lá. E sempre de lá para cá. A gente não faz pedido para a espiritualidade que nem no McDonald's. Tipo assim... Eu quero duas carnes, dois queijos e vem exatamente do jeito que eu quero. Não. Quem já fez consulta comigo inclusive... Eu... Se eu faço uma pergunta dessa para o meu mentor... É capaz assim... Da minha mediunidade ser bloqueada. Sabe assim... Para eu parar de ser louca e de achar que é para isso que serve a espiritualidade. Eu não tenho nem... Gente... Não adianta me pedir para perguntar esse tipo de coisa. Porque eu não vou perguntar. Vocês nunca vão ver nesse canal um tipo assim... Uma leitura do tipo... Ele pensa em mim na cama quando está com a outra. Não é esse o canal para vocês. Existem muitos canais que fazem esse tipo de trabalho. Eu respeito o trabalho de todo mundo. Mas eu sei do meu contrato com a minha egrégora. Eu sei do meu contrato com os meus mentores. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ajudar vocês... A guiarem para um caminho de evolução, de expansão, de consciência. Se você está achando que espiritualidade é para isso... Este não é o canal para você. Já clica no botãozinho aqui de desinscrever. Por favor. Tá bom? Porque aí... Se não vai me mandar mensagem... Vai pagar a consulta... Daí eu tenho que devolver o dinheiro. Fica me atormentando todos os dias no WhatsApp. Assim... Pessoas que literalmente vêm para desalinhar o chakra da gente. Então... Não é para isso que eu trabalho. Tá bom? Desculpa o desabafo... Mas eu precisava falar isso. E aí, de repente, já tem uma galera que já debanda... De... Debanda... Debanda, né? Tipo, vai dar uma debandada aqui. E... Porque aqui não é para isso. Entendeu? Então, assim... Algumas pessoas fazendo isso de pegar a consulta gravada e ficar mandando mensagem todo dia, que não é legal. Porque aí, quanto mais eu tenho que atender o WhatsApp, mais tempo eu tenho... Menos tempo eu tenho para gravar. E mais atrasa todas as consultas. Pensem nisso. E... Se você está querendo, tipo assim, saber de fofoca... Eu tenho certeza que os seus mentores não estão aqui para isso. E os meus, muito menos. Eu não tenho condições de fazer... De trabalhar com esse tipo de linha. Tá bom? Eu trabalho só para a cura. Para a sua expansão de consciência. Independente do que o seu marido, namorado, parceiro, parceira está fazendo da vida dele. Como é que você está lidando com isso? E se você está com uma pessoa que você acha que está traindo você, e você não quer um relacionamento aberto, o que isso quer dizer sobre você? Tem muita coisa que precisa ser trabalhada em você. E aí sim, quando você quiser trabalhar isso em você, você procura o meu trabalho. Ou, se você está nessa energia, por favor, não procure. Desculpa aí a lua em Ares, mas assim, me atormentaram nesta última semana. E eu com vários problemas para resolver. Eu tentando dar conta do trabalho. Entregando consultas e pessoas, assim, enlouquecidas no WhatsApp. E atormenta... E tipo assim, que eu fiquei mais chateada. Ah, então, tipo, desculpa ter achado, assim, já que você não tem autorização, né? Tipo assim, como se eu estivesse mentindo em relação a isso. E aí, eu não admito mesmo esse tipo de comportamento em relação ao meu trabalho, tá bom? É, porque é muito sério. Eu demorei muito tempo para trabalhar com isso, justamente porque eu levo muito a sério. E eu queria ter certeza se eu estava no caminho certo. E não são pessoas desse tipo que vão fazer sair do meu caminho só porque elas querem saber se a pessoa está traindo ou não. E quando você fala que o propósito não é esse, a pessoa é mal educada, tá? Vamos lá, então. Ver aqui as cartas de Mamãe Oxum para quem escolheu a Pedrinha Rosa ou o Tarot de Marseille. Vou tirar uma energia principal aqui com o Tarot Egípcio. Vamos lá. Vou deixar a minutagem aqui. Opa. O Dependurado. E três energias. Bom, aqui com a carta do Dependurado, o que já vem me dizer é que assim... Eu vejo que você não estava enxergando essa situação atual com o coração, não. Mas aconteceu alguma coisa aí na sua vida que virou a sua vida de cabeça para baixo para fazer você enxergar as coisas de uma outra forma. Inclusive, essa situação está parada. Eu vejo pessoas aqui que vocês não estão se comunicando com quem quer que seja, né? Porque aqui ouvir o coração pode ser ouvir o coração em relação a um trabalho. Pode ser ouvir o coração em relação a uma pessoa, da família, a um amigo ou um relacionamento amoroso. Não necessariamente é só aqui relacionamento amoroso, tá bom? Vamos lá. Então, saiu aqui a carta do julgamento, o nove de ouros e o cinco de espadas como energias para esclarecer aqui o que Mamãe Oxum veio falar. Então, o que que ela veio falar? Carta da flecha, do amor, da mulher. Carta da magia, ancestral e lírios. Carta da maternidade, fé e gestação. Então, confirmando aquela energia ali do dependurado, aqui a situação está parada, estagnada já há algum tempo. Se for caso, por exemplo, de quem está procurando um novo trabalho e não está conseguindo encontrar, e não está conseguindo encontrar um caminho profissional, eu vejo que para muitas pessoas aqui é, porque saiu a carta do nove de ouros, que sempre fala muito de trabalho. Eu vejo aqui que, assim, você não estava, tá? Então, por exemplo, assim, você tem uma coisa que você ama fazer. Vou começar primeiro para quem quer saber sobre trabalho e já vou para relacionamentos que eu sei que é o que a maioria das pessoas querem saber, né? Então, aqui eu vejo que, assim, vai surgir uma oportunidade, ou já pode ter surgido para você do nada uma oportunidade que você não estava esperando, e aí você ficou muito em dúvida que decisão tomar. Porque você estava aí pensando 100% só na parte do dinheiro. Claro que a gente trabalha para ganhar dinheiro, né, gente? Ninguém, assim, tirando trabalho voluntário, a gente precisa pagar as contas. Então, na maioria das vezes, é para ganhar dinheiro, sim. E aí, talvez você tenha até recebido uma proposta de uma coisa que você ama muito fazer. É uma área que você sempre quis trabalhar, é um trabalho que você sempre teve vontade de fazer, mas não te paga tão bem quanto o que você está agora ou o que você estava antes. E aí você ficou com muito medo de tomar essa decisão. E foi, assim, uma oportunidade que apareceu ou está para aparecer do nada. e como se você não tivesse tido muito tempo para pensar sobre isso. E aí, assim, virou sua... Te virou de cabeça para baixo. Você tomou um susto, tá? Então, aqui o que eles vêm falando é que, assim, realmente é algo que... Não é que não vai dar... Vai dar retorno, sim, para você. Mas é algo que você... Que vai levar um tempo, porque é algo novo para você. Que você não estava esperando. Mas, sim, é uma grande realização emocional, inclusive, tá? É para você ter fé que isso vai trazer muita paz para o seu coração e vai trazer estabilidade financeira, apesar de você não estar acreditando. E você não está acreditando porque vem muito aí de um padrão ancestral que você tem de achar que, assim, certos tipos de emprego não são certos. Tipo assim, se não for essas profissões, assim, que todo mundo tem, essas profissões mais padrão, não é uma profissão digna, sabe? Assim, e isso vem justamente para quebrar esse conceito que você traz dentro de você. Porque, na verdade, o seu coração, a sua alma, pede para você fazer outra coisa, tá? Traz aí uma coisa, assim... É como se tivesse acendido dentro de você, com essa carta da magia aqui. É a espiritualidade aqui, né? Agindo, acendendo em você essa paixão. Por isso que você sempre teve vontade de fazer. E aqui, a carta da mulher vem justamente falando para você olhar para essa situação com o coração e não com a racionalidade. Racionalmente, você gostaria de ganhar mais. Racionalmente, você gostaria de ter retorno mais rápido. Porém, é isso que vai te trazer um retorno muito maior. Só que você vai ter que dar um salto de fé nessa situação, tá? Vai ter que ter muito foco para fazer esse trabalho e ter o resultado que você quer. Vai ter? Vai ter. Mas você tem que sair nessa vibração do medo, tem que colocar foco e... E não ligar porque as pessoas estão fazendo. É uma coisa que, assim, aqui, ó... Carta da maternidade e gestação. É algo que você vai ter que cuidar, que você vai ter que gestar. Não é do dia para a noite. Mas é você estar aí pela primeira vez quebrando um grande padrão ancestral de assumir um tipo de trabalho, um tipo de profissão que não é comum para você. Tá bom? Então, esse é o recado para quem, então, assim... Não, não estava vendo. Então, a resposta é estou olhando com o coração? Não. Porém, esse é o caminho. Esse é o recado. Então, assim, realmente, não vai ter esse retorno rápido que você está esperando. Mas a hora que vier, vem muito mais do que você estava achando. E é uma grande realização para o seu coração, para a sua alma. Uma grande quebra de paradigmas aí. Que você... Se propôs a quebrar. Não só por você, mas por toda a sua ancestralidade. Tá bom? Façam aí a meditação da ancestralidade. Tem aqui na playlist. Tá bom? Para você ir liberando essa energia de dentro de você. Para você conseguir assumir isso com mais propriedade. Tá bom? Tem aqui na descrição. Acho que é playlist, meditações e orações. E aí tem lá a da ancestralidade. Aqui do canal mesmo. Tá bom? E para quem quer saber... Pode ser relacionamento com outras pessoas de qualquer tipo. Tá? Também a resposta é... Não, você não estava olhando para essa situação com o coração. Com a carta do dependurado. E aí justamente porque você não estava seguindo sua intuição. A espiritualidade vem e... Dá aquela... Aquele remelexo na vida. Com uma notícia que você não estava esperando. Então se não veio ainda, está por vir. E aí você vai enxergar o porquê que você não estava. Tinha muito ego envolvido aí. Tinha muito medo de perder uma discussão. Tinha muito medo de uma rejeição. Tinha muito medo de ser sincero. De ser honesto. E levar uma invertida. Então... Realmente assim... Você não... Tinha muito medo aqui. Tá? Muito medo. E na verdade... Quando vem essa situação assim do nada... É... E você não sabe o que fazer... O que eles falam é justamente isso. Assim... Não precisa ter medo, por exemplo... De ter uma conversa sincera. De falar. Pode ser um familiar. Pode ser alguém da sua família. Pode ser um relacionamento. Pode ser um amigo. Alguma coisa... Alguma coisa desse tipo. Tá? Mas aqui... Eles falam que não é pra ter medo... De expressar. Se expressar com o coração. Precisa ter mais esse... Essa leveza. E essa coragem, na verdade. Que também fala muito de coragem. É... De você... Quando você se abrir... E falar com a pessoa o que você tá sentindo. Falar de coração. Você vai ter... Um resultado que você não estava esperando. Saiu aqui ó... No fundo do maço os girassóis. Que fala de muita prosperidade. E o nove de ouros. Que é a carta da colheita. Mas pra isso vai precisar de uma coragem. Da sua parte. Aqui fala muito assim de... E ser objetivo. Só que aí pra você ser objetivo. Em primeiro lugar. Você tem que saber o que você espera. O que você quer. Né? Porque aqui tem muita... Você tem uma intuição muito aguçada. Você tem uma intuição muito afiada. Mas realmente falta aqui. Primeira coisa. Paciência. Que pode ser que a pessoa não tenha o mesmo ritmo. Que o seu. Pra... Pra resolver as coisas. Pode ser que você já esteja esperando uma resposta. Dessa pessoa há muito tempo. E aí que o ego entra. É aí que o ego começa. É... Mas tá vendo? Mas por que que você vai falar com essa pessoa? Por que que você vai ser sincera? Por que que você vai agir com o coração com essa pessoa? Se essa pessoa fica te enrolando? Se é... Não. Aqui não é uma questão de enrolação. Tá? A espiritualidade vem falando que é uma questão de amadurecimento mesmo. Tá? Era algo que tanto você quanto a pessoa precisava gestar, amadurecer esses sentimentos. Precisava ter esse período de espera pra você realmente ter essa colheita com essa pessoa. Entende? Não era algo que dava pra ser resolvido assim de uma hora pra outra. Só que de uma hora pra outra essa pessoa ressurge na sua vida. Ou a oportunidade de conversar com essa pessoa. Sabe? É como se o universo... Aqui a carta do julgamento é um arcano maior. E são acontecimentos que a gente não tem controle. É o universo agindo e colocando essa questão no nosso caminho aí de volta. Né? E aí... Você não controla isso. Entende? Tipo assim... O negócio vem... Tipo você tá andando na rua, você virou a esquina, você tá dando uma trombada com a pessoa. Sabe? Ando por aí querendo te encontrar. Né? Se você tava querendo encontrar, você vai encontrar. Tá? É bem assim. Sabe? Você se muda a hora que você abre a porta. Tipo é o vizinho que tá do seu lado. Sabe assim? Aquele ex que você não vê faz 5 anos e tá aquele negócio remoendo. Esse nível de coisa. Tá? Ou se há um parente, por exemplo. Assim, alguém da família. Tipo... Ou faz uma festa de aniversário. Ou um velório, né gente? Porque assim... Você não tava esperando ver essa pessoa. E aí você reencontra essa pessoa. Tá? Então... E aí tem a oportunidade de conversar. Alguma coisa desse tipo. Que você não tem controle. Que você não está imaginando. E o universo vai lá e coloca essa situação. Tá? Então pede pra você... E esse... Tem aqui... Pros casos de relacionamento. Eu vejo aqui... Tanto de... Com amigos, familiares... Ou relacionamento amoroso mesmo. Tem muito uma questão... É... De você estar sendo muito intuído por algum ancestral. Por alguém da sua família que já desencarnou. Sabe? Então tem... E às vezes você tem sonhado com essa pessoa. Você tem pensado muito nessa pessoa. E quando você pensa ou sonha com essa pessoa. É como se você tivesse respostas. Mas você não está confiando no seu coração. Você não está confiando na sua intuição. E aí você acha que é coisa da sua cabeça. Você fala... Nossa... Sonhei e tal com a minha avó. E a minha avó me falou tal coisa no sonho. Nada a ver. Acho que... Nossa... Minha avó nem conheceu essa pessoa. Como é que ela pode estar me aconselhando sobre isso? E sim... Tá? É... Você tem essa intuição muito afiada. Muito apurada. E você tem aí a sua ancestralidade muito de perto te aconselhando. Então assim... Aqui eles falam... É o momento realmente de abrir o coração. É uma oportunidade que o universo está te dando. Para você ter esta colheita. Para você seguir o seu coração. Mas você não pode deixar o ego... Assim... Você ficar com medo, sabe? De... Olha que lindo esse coração. Meu coração amanheceu pegando fogo. É coração mesmo essa música, né? Que é essa carta aqui, ó. É... E aí assim... É o cinco de espadas aqui. É o seu ego com medo de tomar uma invertida. É o orgulho, sabe? Assim... É isso eu falar que eu gosto da pessoa e a pessoa falar que não gosta de mim. Ué... Pode ser? Pode ser. Mas pelo menos você falou. Você tentou. É melhor do que você ficar na dúvida. Tá bom? Então assim... Pare de colocar o ego em primeiro lugar. Ah, mas eu já tentei há não sei quantos anos atrás falar com essa pessoa da minha família. Essa pessoa me tratou mal. Eu nunca perdoei. Ó o coração peludo, tá? Aqui eles falam. É o momento de falar com o coração. E não com o ego. Tá bom? Vamos lá. Então... Aqui eu vou tirar uma resposta com o arcanjo... Arcanjo... Nossa Senhora, né? Enrolei tudo. Com o oráculo dos arcanjos. Então assim... Faça uma pergunta objetiva, tá bom? E assim... Positiva. Afirmativa. Tipo assim... Ah... É... Eu devo aceitar esse emprego? E não assim... Eu não devo aceitar esse emprego? Não. Não coloque o não no meio da pergunta, tá bom? Vamos lá então. Oráculo dos anjos. O que a espiritualidade vem responder aí pra você de forma objetiva? Romance. Vocês gostaram, né? Então assim... Pra quem veio que você queria saber de romance... Se você quer saber se tem chance de dar certo a espiritualidade... Já... Falou que tem romance vindo na sua vida. Tá bom? Adorei a resposta. Muito bom. Galerinha tá romântica aqui hoje. Com esse coração pegando fogo. Vocês viram, né? Quem escolheu o quartzo rosa aqui... É muito amor envolvido. Muito obrigada pra quem escolheu o quartzo rosa. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal... Gostou da energia... Já clica aqui pra se inscrever. Tá bom? Vou ficar muito feliz. E compartilha. Comenta aí... Me fala se fez sentido pra vocês ou não. Eu adoro ler os comentários. E tudo isso ajuda aí... O canal a crescer. E a chegar pra mais pessoas as mensagens. Tá bom? Vamos lá então. Pra quem escolheu o grupo 2 Amazonita. E aqui... Tarô dos Chakras. Vamos lá. Vou tirar aqui primeiro agora. Vou fazer o contrário. Só porque assim, né? Vou tirar uma energia aqui principal. Então, eu estou ouvindo a voz do meu coração nessa situação. Vamos ver. Segunda opção. A roda da fortuna. Nossa senhora. Aqui o bicho tá pegando fogo. Me parece que sim. Mas vamos ver aqui. Vamos pegar três energias. Que a roda... Todas as cartas tem, né? O lado positivo e negativo. Geralmente, ela vem positiva. E vem falando de muitas mudanças aí. Então, quando você ouve a voz do seu coração... Aqui é muito algo do destino, tá? A roda da fortuna fala muito de... É o destino, é a espiritualidade agindo fortemente também. De uma forma que você não consegue parar essa roda. Mas também fala de muita instabilidade, né? Por isso que você tá aqui nesse vídeo. Pra saber se você tá ouvindo ou não. Porque tem dia que parece que você tá. Tem dia que parece que você não tá. Tem dia que parece que tá. Sabe assim? A pessoa que escolheu aqui essa segunda opção tá desse jeito. O Imperador. Já começamos com Arcano Maior. Que nem a primeira opção, né? Não o mesmo, mas Arcano Maior também. Dá ali. Nossa, Cavaleiros. Vários Cavaleiros. Adoro. Movimentação aqui. Comunicação. Cavaleiro de Espadas e Cavaleiro de Copas. Aqui, olha. Tá grande a luta aqui. Chacra Larinjo. Já falo pra vocês trabalharem esse Chacra. Três cartas do Chacra Larinjo. A comunicação aqui tá dificílima, né? Tem dia que você é um docinho. Tem dia que você é um cavalo que acabou de trocar as quatro ferraduras. Não tá assim? Depois me comenta aí. Fala nos comentários. Porque aqui, Cavaleiro de Espadas com Cavaleiro de Copas. Até bati o anel aqui. Fiquei empolgada. Essa energia do Imperador, né gente? Muita gente de Ares aqui. Assistindo este vídeo. O que acontece aqui, tá? Antes de Mamãe Oxum falar com essas três energias aqui. Primeiro que eu digo que são pessoas com personalidade muito fortes aqui. E aí, aqui pode ser que você esteja lidando. Eu vou falar os signos que aparecem aqui pra mim. Não se prendam aos signos, tá? Mas assim... Ares, como eu falei. E escorpião, peixes e câncer com Cavaleiro de Copas. E Libra, Aquário e Gêmeos com Cavaleiro de Espadas, tá bom? Não se prendam a isso, mas pra algumas pessoas pode ser que vocês precisem saber disso. E muitos que estão assistindo este vídeo são arianos. Ou estão lidando com alguém de Ares, tá? E escolheu esta opção aqui. Então vamos lá. Aqui eu vejo que são pessoas de opinião muito forte. Aí o que acontece? São pessoas muito orgulhosas aqui também. Tinha uma questão de orgulhozinho no primeiro montinho. Mas aqui o orgulho é muito mais forte. E aí tem muito sentimento aqui. Mas também tem uma comunicação muito ríspida. Tem pessoas aqui que assim... Tem muito amor pra dar, mas a hora que vai falar... Você fala... Nossa, mas você me ama ou você me odeia? Sabe a outra pessoa que tá ouvindo aqui a situação, tá? E aqui eu vejo pessoas assim... Vocês são muito empoderados. Tem uma energia muito empoderada. E é aquela coisa... Vocês gostam de ter o controle da situação. Só que assim... Aqui tem muito ego envolvido, tá? E o que que acontece aqui que tá atrapalhando a situação? Você tem horas que escuta o seu coração. Tem horas que escuta o ego. Aqui... E aí vou falar pra vocês... Pra vocês aprenderem a discernir a diferença. E quando é que você... Muita dualidade. Carta das escolhas aqui. Já vou... Aqui são... Nossa, saiu a carta da magia na mesa. Pode ser que tenha, gente. Um recado pra vocês também. Na opção número 1. Tem a minutagem aqui. Se vocês quiserem ver. Porque saiu a carta da magia na mesma posição. E saiu carta... Lá abriu com carta da flecha. E você está aqui no fundo do maço. Carta da flecha. Então saiu... Carta do conselho. Carta dos grãos. Carta da cachoeira. Carta da magia. A pedreira. As escolhas. O poder. Pedras. E encanto. E como eu mostrei pra vocês... Flecha no fundo do maço. Então vamos lá. Também serve pra todas as situações aqui. Pode ser trabalho. Né? Se você... Eu devo ou não aceitar esse trabalho. Devo ou não começar uma nova carreira. Devo ou não prestar vestibular pra essa faculdade. Devo ou não voltar a falar com essa pessoa. Devo ou não dar uma chance. Pode ser que qualquer situação. Eu tô ouvindo o meu coração ou não. Tá? Então aqui... O que prevalece aqui... É... Por enquanto... O que está prevalecendo... É o orgulho. Mas tem horas que você se rende sim ao seu coração. Você tá entre essa... Entre o cavaleiro de espadas e o cavaleiro de copas aqui. Só que o que que tá travando você? Você... Assim como na situação 1... É uma pessoa que... Tem medo. Tem orgulho. Tem medo de... Comunicar. Tem medo de dar o primeiro passo. E perder alguma coisa nessa situação. Então... Se for relação... Se for situação de trabalho. Você tem medo, por exemplo... De começar uma carreira nova. De assumir uma carreira nova. E... Não ganhar tão bem. É... Ou por exemplo... Se for uma... Assim... Uma profissão diferente do que as pessoas esperam que você tenha. Você pode estar com um pouco de vergonha. De assumir esse seu lado. É... Ou... Por exemplo... Ir contra a família que acha que você deve fazer medicina. Mas você quer fazer direito. Sabe assim? Então... Tem muito isso. Você tem medo de comunicar isso pras pessoas. Você tem medo de colocar pra fora o que você está sentindo. E... Pode ser também que você já tenha tentado algumas vezes. E tenha saído briga. Discussões e tal. Tá? E aí você meio que assim... Deixando meio que ser voto vencido. Das pessoas que estão aí dando opinião à sua volta. Pra todas as situações aqui. Não só pra trabalho. Como pra relacionamento também. De repente você quer dar uma chance de conversar com a outra pessoa. Mas um monte de gente... Sabe aquela coisa assim? Você termina e você fala mal da pessoa pra um monte de gente. Depois as pessoas ficam... Fala... Nossa... Mas você vai dar uma segunda chance pra essa pessoa. Mas essa pessoa não vale nada. Daí aquilo vai alimentando seu ego. Seu orgulho vai crescendo. Você fala... Nossa... É mesmo. É mesmo. É mesmo. Aí o coração ele tá sofrendo. Tá pedindo pra você dar uma chance. Você gosta muito daquela pessoa. Mas você tá deixando o ego crescer demais. Porque você está ouvindo outras pessoas. Mas você é uma pessoa muito empoderada. Você é o dono da AP toda aqui. Com essa energia do imperador. Tá? Mas você tá muito instável. Então a primeira coisa... Essa carta da flecha no fundo do maço vem falar assim... Coração... Primeira coisa que você tem que saber é o que você quer. Desta situação. O que você quer. Independente do que fulano, ciclano, beltrano está falando. O que você quer. Independente de, por exemplo... Ah, mas tá bom. Eu quero ficar com a pessoa. E se eu falo que eu gosto da pessoa... Ela vai e fala... Mas eu não quero mais nada com você. Eu não. Deus me livre de tomar uma invertida. E se você não fala e a pessoa quer a mesma coisa. É melhor... É o famoso assim... O não eu já tenho. O não eu já tenho. Então vamos perguntar. Ah, e se ela falar... Ninguém morreu disso até hoje na história da humanidade. Nunca ninguém assinou um... Um atestado de óbito. Tipo... Fulano morreu por causa de um não. Não tem essa causa mortes, tá? Então assim... Não... Aqui... Nem combina com você essa energia de drama. O que... Aí assim... Não é um sofrimento do seu coração. Porque a alma entende que independente do que aconteça. Independente da resposta que venha. O aprendizado... Ele é garantido. E pode ser que você tenha que ter passado por essa situação. Pra aprender com essa pessoa alguma coisa. E partir pra próxima. A alma tá tudo bem com isso. O ego é que tá ferido. Então assim... Se você gosta da pessoa. Se você quer dar uma segunda chance. Ou se por exemplo... É algum amigo seu que você gosta. Você gosta em todos os sentidos aqui. Alguém da sua família. O seu trabalho. Se é o que a sua alma tá pedindo. Tá? Aqui fala que inclusive... Esta oportunidade é uma questão de justiça na sua vida. Com a carta da pedreira que regente do seu jogo. Mas você tem que fazer uma escolha. Você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Tá? Vou até cantar agora pra dar uma quebrada no clima. Tá bom? Porque saiu essa energia aqui. Falando. Tem muitos arianos aqui, gente. Tem muitos arianos. Mamãe Oxum. Essa carta eu acho que é muita cara da Mamãe Oxum. Tá vendo? Carta do Imperador. Com a carta do poder. Quer dizer. Vocês têm um poder pessoal muito grande aqui. Pessoas assim... Muito mandonas. Sabe? Tipo... Eu não vou arriscar falar uma coisa e a pessoa querer fazer outra. Porque assim... Ou é do meu jeito ou não é. E aqui pode ser também que a pessoa... Você já tem um tido aí, né? Com certeza... Se não for situação de trabalho, relacionamento... Pode ser que você já tenha um tido aí... Alguns problemas, sabe? Meio que você... Ou ficou com a autoestima ferida. Tipo assim... Acha que você não tem mais o mesmo encanto pra pessoa. Ou perdeu um pouco o encanto da pessoa pra você. Mas é muito por causa de troca de farpas aí. Sabe? E... Mas aqui o sentimento é muito verdadeiro. E aqui eles falam... Gente... Você tem que olhar pra sua essência. Pro seu coração aqui. O que que seu coração tá falando? Sabe? Assim... Você tem uma intuição muito grande... Pra fazer essa escolha. Mas você tem que escolher com a sua intuição. Com a espiritualidade. Aqui o fogo. Inclusive saiu a carta da cachoeira aqui. Né? Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Sentada na beira do rio. Colhendo lírio, lírio, lê. Colhendo lírio, lírio, lá. Colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Veio até uma musiquinha aqui no meio... Pra dar uma aliviada na tensão. Porque essa energia do imperador aqui... Vocês estão bravos, né? Eu tô sentindo que quem se conectou com essa opção... Tá bravo. Os mentores estão aqui assim... Que nem o seu madruga. Tipo... Sabe assim? Tipo... E o que que... E ó... Vou falar pra vocês... Por que que vocês estão alimentando tanto esse ego? Vocês estão pedindo conselho pras pessoas erradas. Aqui vocês estão ouvindo aquelas pessoas... Que estão colocando mais lenha na fogueira. Tipo... Se você já tá chateado... Se você já tá chateado com aquela pessoa... É aquela pessoa que fala assim... Ah, mas eu nunca fui com a cara dessa pessoa mesmo. Tipo assim... Ah, eu briguei com a minha prima... Que era a minha melhor amiga. A pessoa falou assim... Nunca fui com a cara daquela sua prima. Sabe aquelas pessoas assim... Que só dão conselho errado? Você tá pedindo... E é por causa disso assim... Você se conecta com o seu coração... Com a sua intuição... Daí lindo... Você fala... Não, eu vou... Fazer tal coisa... Aí você vai... Conversa com gente que não precisa... Aí vem o ego... Sabe? Então você fica assim ó... Cavaleiro de espadas... Cavaleiro de copas... Cavaleiro de espadas... Cavaleiro de copas... E aí você... Senta no trono... Que nem esse imperador aqui... Com essa cara de invocado... Com ego gigantesco... E você não sai do lugar... Mas aqui eles estão falando... Você nem precisa ficar pedindo opinião dos outros... Você é muito capaz de... Resolver você mesmo... Aqui a carta dos grãos... Fala... Desse potencial que tem... Dessa coisa dar certo... Se você olhar com o seu coração... Mas primeira coisa... Decida um caminho só... Faça a sua escolha... Tipo assim... Porque a hora que você decidir conversar... E aqui precisa de conversa... Gente... Aqui tem muita coisa entalada... Se você por exemplo... Tá em dúvida de decidir por uma carreira e tal... Se você quer conversar sobre isso... Procura um psicólogo... Por exemplo... Pra fazer um teste vocacional... Um profissional na área... Sabe... Que tenha uma opinião neutra... E não pessoas da sua família... Amigos... Que já vem assim... Meio tendenciosos a... Impor o que eles acham certo... Não é o que as pessoas acham certo... É o que você acha certo... É a sua justiça... É você ser justo com você mesmo... A carta da pedreira vem falando muito isso... Você tem o poder de decidir sozinho... E se você tem necessidade de conversar com alguém... Que eu vejo aqui que tem muita coisa entalada... Pra ser falada... Que esse chacra... Assim... Laríngeo... Aqui ele tá gritando... Primeiro que se for relacionamento... Vai conversar com a pessoa... E não falar da pessoa pra outros... Sabe... É... Ou se você por exemplo... Procura um terapeuta... Procura... Pessoas assim... Neutras... Pra conversar... Porque aqui já te deram muita... Muito conselho errado... Que vai completamente contra o que o seu coração tá pedindo pra você fazer... Nessa situação... E eles tão falando... Você não precisa disso... Você não precisa que ninguém decida por você... Tem um vídeo... Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês... Que eu fiz há pouco tempo... Que fala de pessoas extremamente manipuladoras... Que nós temos na nossa vida... Que nós confiamos nelas cegamente... E que elas... Fazem um estrago na nossa vida... Sem a gente perceber... Não é culpa delas... No vídeo eu explico... Eu vou deixar aqui na descrição... Tá bom... Pra vocês... E vou deixar nos quadradinhos no final também... Tá... Pode ser que esteja acontecendo isso com você... Tá bom... Então aqui assim... Estou ouvindo meu coração... Às vezes sim... Às vezes não... E essa confusão... E assim... Trabalhem o chakra laríngeo de vocês... Pra ter essa coragem... Pra ter essa comunicação... E se comunicar da forma certa... Tem aqui... Na descrição do vídeo... Tem a playlist de meditação dos chakras... Procure lá... Chakra laríngeo... E tem também... O... Como alimentar os seus chakras... Que eu ensino vocês a cuidar dos chakras... Através da alimentação e das ervas... Tá bom... Tomem bastante chá aí... De hortelã pimenta... Pra ajudar vocês a fortalecer... Esse chakra laríngeo... E colocar pra fora... De forma amorosa... E não... Com esse cavaleiro de espada... Que é mais grosso... Que parede de igreja... Né... De forma que você comunique... O que está dentro de você... E que vai trazer o resultado... Que você precisa pra sua vida... Tá bom... Façam uma pergunta... Objetiva... Afirmativa... Então não coloquem o não aí no meio... Então assim... Ah... Eu devo mandar este e-mail... Para aceitar a vaga... Aí sim... Eu tipo... Eu não devo aceitar... Não... Não faça pergunta assim... Faça sempre afirmativa... E aí... A espiritualidade vai responder aqui... Através do oráculo dos anjos... Tá bom... Vamos lá então... Uma resposta... Para quem escolheu... Amazonita... Vamos lá... Comprometa-se... Compromise... Ou seja... Tipo... Banque o que você quer... Assuma o que você quer... Tá... Então assim... Por mais que estejam... Muitas pessoas em volta... Falando que... Ah... Quem sabe é o seu coração... Você que sabe... Comprometa-se com o que você quer... Aqui vai precisar de muita coragem... Para vocês... Mas... Tomarem essa decisão... Mas vocês têm essa coragem... Vocês têm uma energia de imperador... Né gente... Pelo amor de Deus... Aqui pode ser que tenham pessoas... Que estejam lidando... Também... Com maridos... Ou com pais... Ou com chefes... Extremamente... Autoritários... Tá... E aí assim... Se você acha que essa pessoa... Tem muito poder... Você tem mais ainda... Então não é porque essa pessoa... Tem uma certa autoridade... Sobre você... Que você tem que passar por cima... Do que você... É... Quer de verdade... Do que o seu coração quer... Tá... Então se for esse o caso... Esquece... Não é o que essa pessoa quer... O que esse pai... Esse chefe... Esse marido... Esse namorado quer... Tá... É o que você... O seu coração quer... Essa pessoa não vai viver a sua vida... Tá bom... Nossa... Que energia forte... Dessa segunda opção aqui... Né... Da Amazonita... Espero que vocês tenham gostado... Se você gostou... Deixa seu likezinho aqui... Se você não é inscrito ainda... Clica aqui para se inscrever... E comenta à vontade... Compartilha essas coisas todas... Que fazem... Aí... Chegar para mais pessoas... Tá bom... Um beijo para vocês... Até o próximo vídeo... Tchau... Tchau...